Música 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 Não poderia imaginar, que como seu continuia vai chorar A galera tinha que ir, um dia eu só sabia chorar Música Música O seu custo falou, e como o pó bom demais, que deus, nasceu, na tua vida, o amor é a paz O meu filho, meu corpo e o meu coração, te chamar de amor, de missão, de missão E aí, sua amadia, meu Deus, é paz, o meu coração não quer tomar Olhe no perigo, se torne no perigo Este é pra dia, não me desculpe Caí em sua palha e no meio do céu Abre o teu coração, amém Abre o teu coração